Para imprimir 300 apostilas destinadas a um curso, uma máquina de fotocópias precisa trabalhar 5 horas por dia, durante 4 dias. Por motivos administrativos, será necessário imprimir 360 apostilas em apenas 3 dias. O número de horas diárias que essa máquina terá que trabalhar para realizar a tarefa é? Então nós temos aí o que? Uma regra de 3 composta. Vamos lá! Bom, você tem apostilas, depois você tem horas por dia, depois você tem dias, né? Tendo 300 apostilas, então 300, horas por dia, 5 horas por dia, então 5, durante 4 dias, então 4 dias, né? Depois, você vai ter que saber quantas horas por dia consegue produzir 360 apostilas em apenas 3 dias. Bom, existem várias formas de se calcular uma regra de 3, conforme os livros ensinam e também da minha forma. Da minha forma é o seguinte, você coloca seta para cima, ok? Feito isso, você vai perguntar, quanto mais apostilas vou precisar de mais ou menos horas? Todo mundo se pergunta o seguinte, veja bem. Como é que o senhor sabe qual é a resposta que, ou melhor, qual é a pergunta que deve ser feita para poder calcular de forma correta? Primeiro de tudo, é colocar a seta para cima, na casa do X, sempre, isso é uma regra. Depois, você cria a história, entendeu? Então, eu pergunto, quanto mais apostilas vou precisar de mais ou menos horas por dia? Bom, se eu preciso de mais apostilas, eu vou precisar, com certeza, de mais horas. Agora, a pergunta aqui, olha a palavra que vai aparecer na minha boca. Quanto mais dias vou precisar de mais ou menos, no caso, menos horas por dia? Então, se eu estico os dias, eu posso trabalhar, no caso, menos horas. Então, você tem aqui, inversamente, inversamente em relação à seta que está para cima e diretamente em relação à seta que está no X para cima. Bom, quando você tem seta para cima, no caso da apostila, você inverte a fração. Isso aí é um macetinho que eu estou te ensinando. No caso, o que tem no X, você nunca vai inverter. E o que tem dias que está com a seta para baixo, você não inverte. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar. Dividir o 360 por 3. Aqui vai dar 1. E 360 dividido para 3 pessoas, cada uma fica com 120. Então, você vai ter, passando a limpo, 120 sobre 300, vezes 5, vezes 4. Porque o 1 não precisa nem contar. Isso aí está fora da situação. Então, é o seguinte. Vamos simplificar por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E 300 dividido para 5 pessoas, 60. Professor, é sempre o número em cima com o número de baixo? Sempre. Você pode escolher qual você quiser. Então, agora você vai ter 120 sobre 60, vezes 4. 120 reais dividido para 60 pessoas, porque a fração quer dizer divisão, você vai ter 2. E 2 multiplicado por 4 vai ser 8. No caso, 8 horas diárias. Horas por dia, no caso. Horas por dia. Aí surge a pergunta da seguinte forma. Professor, veja bem. Eu tenho que sempre simplificar a fração? Não. Você podia ter multiplicado tudo, né? Esse 360 por 5, vezes 4. E esse 300, vezes 3. Depois, dividir o numerador que está em cima pelo denominador que está embaixo. E acharia 8 também. Mas, cara. Imagina numa hora de prova. Você tentar fazer uma conta de divisão gigantesca. Com certeza você vai errar e não vai achar a resposta. E no final vai querer chutar essa questão. Então, não pode. Então, interessante é você simplificar ao máximo o quanto você puder. Ok? Compreendeu? Entendeu? Perde o foco não. E vem comigo. Vamos lá. Um capital foi aplicado a juros simples com taxa de 9% ao ano durante 4 meses. Veja bem. Você primeiro tem que ver o seguinte. A taxa está ao ano e o tempo está em meses. Ou seja, está desproporcional. Após esse período, o montante, que é capital mais juros, resgatado, foi de R$ 2.018,80. O capital aplicado era de... Então, você tem montante igual capital mais juros. E o montante era de R$ 2.018,80 igual a C mais J. Você sabe que juros simples é J igual a CIT. Algumas pessoas botam sobre 100. Eu não coloco sobre 100 porque fica muito estranho na hora de você colocar as informações. Veja bem. A taxa I é 9%. O tempo é 4 meses. Então, aqui é o tempo. E o capital a gente vai descobrir depois. Então, você tem J igual C vezes é 9%. Então, 9 sobre 100 vezes o tempo, que é 4 meses. Mas espera e se acalma. Como o tempo está em meses e a taxa está em anos, então, você tem que fazer o seguinte. Você tem que colocar a proporção. Então, 4 dozeavos. Por que dozeavos, professor? Porque o ano tem 12 meses. Tá? Agora, vamos tentar simplificar. Porque está tudo multiplicando. Só dá para simplificar quando tem multiplicação. 4 dividido para 4 pessoas dá 1. 100 dividido para 4 pessoas? 25. Passando a linha, fica J igual C vezes 9 vezes... C vezes 9 sobre 25, vezes 1 sobre 12. Observa que o 9 e o 12 são múltiplos de 3. Então, 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Então, você vai ter J igual 3C, 25 multiplicado por 4. 100. Pronto. Por quê? Porque a gente vai colocar aqui na questão do montante, que era 2018,80 igual a C mais J. O nosso J é 3C sobre 100. Então, você tem 2018,8 igual a C mais 3C sobre 100. Multiplicando por C e multiplicando por 2018, a gente vai encontrar 100C mais 3C igual a 201.880. 100C mais 3C, 103C igual a 201.880. Ok? Compreendeu? Se a gente pegar e dividir isso por 103, se você fizer a continha aí, você vai encontrar C igual a 1960. Ou seja, o capital era de 1960. Não é 1980, não. Vamos lá. Aqui você tem 1960, que é a alternativa E. Entendeu? Então, já sabe que montante é capital mais juros. Já sabe que J, juros, é o capital vezes taxa vezes tempo, que é o tal do CIT. Ok? Não coloca 100 embaixo, porque pelo menos na minha cabeça dá confusão. Tá? Então, tá aí a resposta. E você não pode perder o foco, não, guerreiro, guerreira do meu Brasil. Vem comigo, porque ainda não acabou. Vamos embora. Uma gráfica precisa imprimir um lote de 100 mil folhetos. No caso, um lote de 100 mil folhetos. É o total que ele quer imprimir. Para isso, utiliza a máquina A, que imprime 500 folhetos em 40 minutos. Após 3 horas e 20 minutos de funcionamento, a máquina A quebra, e o serviço restante passa a ser feito pela máquina B, que imprime 4.500 folhetos em 48 minutos. Observa que eu estou, no caso, circulando as informações importantes. O tempo que a máquina B levará para imprimir o restante, já sei que tem conta de menos, no lote de folhetos. É? Então, vamos lá. Da máquina A, a gente tem, em relação a folhetos e tempo, você tem 5 mil folhetos em 48 minutos. Como ele, no caso, levou 3 horas e 20 minutos até ela quebrar, 3 multiplicado por 60, para transformar em minuto, a gente vai ter 180 minutos, que somado com 20 vai dar 200 minutos. Aí, eu tenho que saber quantos folhetos foram produzidos nesse tempo. Pergunta é, Quanto mais tempo, vou precisar de mais ou menos folhetos. Ou seja, vou produzir mais ou menos folhetos. Se eu tenho mais tempo, eu produzo mais folhetos. Então, é diretamente. Você vai multiplicar cruzado. Vai ficar 48x, que no caso não é 48, é 40, né? 40x é igual a 5 mil vezes 200. Observa que o 40 está na mesma linha que o 200, com o sinal de igual no mês, e estão multiplicando, né? Cada um ao seu lado. Então, 40 dividido por 40 é 1x, 200 dividido por 40 é 5. Então, você tem 5 mil multiplicado por 5, que vai dar 25 mil. Assim, veja bem, você tinha que produzir 100 mil folhetos. Então, vai ser 100 mil menos 25 mil, que você vai encontrar, com certeza, 75 mil. Agora, a gente precisa calcular, no caso, a máquina B. Em relação a folheto e tempo, ela tem o seguinte, que em 4.500 folhetos, ela produz em 48 minutos. Então, de 75 mil folhetos, eu quero saber x. Quanto mais folhetos, mais tempo eu vou precisar. Então, é diretamente. Sendo diretamente, eu posso cortar dois zeros aqui, e dois zeros aqui. Que passando a limpa, a gente vai ter 45x, igual a 750, vezes 48. 750 dividido por 15, a gente vai encontrar 50 vezes 48. e 45 dividido por 15, vai dar 3x. Professor, mas como é que o senhor sabe que dá para fazer essa conta toda aí? Cara, é muito simples, tá? Eu sei que o 45 e 750 são múltiplos de 15, né? Porque são múltiplos de 3 e 5 ao mesmo tempo. Critério de visibilidade, que está lá na playlist do sexto ano, aqui no canal. Então, olha só. 48 e 3 também são múltiplos entre si. Que aqui vai ser 16, e 3 dividido por 3 vai dar um x. Então, um x igual a 50 multiplicado por 16. 50 multiplicado por 16, você vai encontrar 800. Mas vai encontrar 800 o quê? 800 minutos. Logo, né? Se é 800 minutos, vamos fazer a conta aqui para saber qual é o tempo. Ok? E não perde o foco não, pelo amor de Deus, hein? Logo, você vai ter 800 minutos dividido por 60. Por que dividido por 60, professor? Porque 60 minutos é 1 hora. Então, você vai ter aqui, ó. 1, porque uma vez 60, 60 para 80 falta 20. Abaixa o zero. Vai dar 13, porque 3 vezes 80, 180. Para 200, falta 20 minutos. Então, a resposta é 13 horas e 20 minutos, que neste caso é a alternativa E dessa questão. Ok? Então, tem que saber a regra de 3. Tem que saber também transformar em hora, minuto, segundo, dias e até meses. Ok? Não esquece isso. Compreendeu? Entendeu? Não perde o foco e vem comigo. Um pintor tinha um prazo de 3 dias para pintar o muro. No primeiro dia, ele pintou 30% da área total a ser pintada. No segundo, ele pintou 40% do que faltava. Assim, restou a ser pintado no terceiro dia a seguinte porcentagem da área total do muro. Olha só. Se você tem 100% de um muro e ele já pintou 30, vai restar no caso 70. E se no outro dia ele vai pintar 40% do que restou, então vai restar ainda dos 40%, 60%. Aí ficou fácil, né? 70 sobre 100, no caso é multiplicação, né? Quando eu quero descobrir alguma coisa de, eu uso multiplicação. Vezes 60 sobre 100. Dá para a gente cancelar esses zeros com qualquer zero, qualquer dois zeros que estejam no denominador. Logo, você tem 7 multiplicado por 6, 42 sobre 100, né? Porque restou esse 100 aqui, ó. Então, 42% alternativa a ser questão tranquilona, moleza, né? No caso aí estamos falando sobre porcentagem, tá certo? E não perde o foco porque ainda não acabou. Pelo amor de Deus, fica acordado, hein, guerreiro? Vambora! Joaquim investiu em um fundo de investimento. Após um mês, esse fundo havia desvalorizado 10%. Joaquim quer retirar seu dinheiro do fundo quando houver uma valorização de 8% em relação ao que ele havia aplicado inicialmente. para que isso aconteça, é necessário que esse fundo valorize-se o equivalente a... Então, vamos lá. Vamos supor que eu tinha desse banco, sei lá, desse fundo, R$1.000 investido. Certo? Bom, se desvalorizou 10%, significa que restou lá no fundo 90%. Né? Se eu tinha 100% de um valor, ok? E desvalorizou, então, nesse caso, agora, eu somente tenho 90%. Que, falando em miúdos, cancelando dois zeros aqui, vai sobrar 10 vezes 90, R$900, para continuar sendo investido. Agora, se houvesse a tal da valorização de 8%, né? Cancelando dois zeros aqui e dois zeros aqui, você teria lá R$80, mais os R$1.000 que foram investidos. Não entendi, professor, explica de novo. Olha só. Digamos, suponha, tá? O valor qualquer eu escolhi R$1.000, então, eu tenho um valor de R$1.000 na compra, professor, eu posso supor quando eu quiser em qualquer cálculo, com certeza. Então, se eu tenho R$1.000 investido e perdi 10% disso aí, vai me sobrar 90%, porque eu tinha um valor total de 100%, que é sempre o valor total e isso é regra geral. Logo, sobrando R$900. Porém, se eu tivesse R$1.000 lá investido e se valorizasse mais 8%, no caso, eu teria um total de 108%, que seria, no caso, multiplicando por R$1.000, vai dar R$1.080. Então, a diferença entre R$1.080, deixa eu colocar o sinal de menos aqui, a diferença entre R$1.080 e R$900, vai ser, se você fizer a continha de subtração, vai ser R$180. Em relação ao que foi desvalorizado, porque eu tenho que entender que foi desvalorizado, mas eu quero que tenha uma valorização de 8% se tivesse com os R$1.000. Então, você vai ter R$180 sobre R$900. Que, dividido por R$9, para dar R$100 aqui, embaixo no denominador, vai ser, no caso, R$20. R$20 sobre R$100, R$20. Você entendeu o que eu quis dizer? Não. Eu vou explicar de novo. Preste atenção. Eu disse que eu tinha R$1.000, eu inventei. Desvalorizou 10%, R$900. Mas, se eu voltasse novamente com os R$1.000 e tivesse uma valorização de R$80, que é o que ele quer, porque ele fala, quando houver uma valorização de 8% em relação ao que havia sido aplicado inicialmente. Então, nesse caso, eu teria R$1.080. Para que isso aconteça, eu tenho que fazer a diferença para saber quanto tem que ser valorizado no R$900 agora para que eu possa ter o que eu quero, que no caso é 8%. Então, é R$180. Em relação ao que foi desvalorizado, para eu saber quanto precisa ser no caso valorizado em relação a R$900, vai ser R$180 sobre R$900. Toda porcentagem a gente descobre assim. A gente pega o que a gente quer saber e o total fica embaixo. E aí, a gente encontra esse 20%. Ok? Compreendeu? Entendeu? Perde o foco não. Vem comigo. Vamos embora. Considere que uma caixa de bombons custava em novembro R$8,60 e passou a custar em dezembro R$10,75. O aumento no preço dessa caixa de bombons foi de? Então, você tem R$10,75 menos R$8,60 porque eu quero saber quanto foi valorizado. Aqui é R$5, aqui é R$1, R$10,00 menos R$8,00, porque aqui fica R$10,00, aqui fica R$0,00, porque no ponto de subtração vai sobrar R$2,00. Então, você tem R$2,15 em relação quanto que era? R$8,60. Observe que você tem duas casas decimais após a vírgula e em cima a mesma coisa. Você pode eliminar direto sem precisar pensar muito. Posso, professor? Pode. Se você tem dois aqui e tem dois aqui, pode tirar a vírgula. Sem problema nenhum. Agora, veja bem. Simplificando em cima e baixo por R$215,00, porque R$8,60 é múltiplo de R$215,00. Se você fizer MDC, você vai achar isso, você vai achar 1 sobre 4. Então, fica R$1,4. Como eu quero isso em porcentagem, o denominador sempre tem que ser 100. Então, tem que multiplicar por R$25,00 aqui. Porque R$100,00 dividido por 4, dá R$25,00. Então, vai ser R$100,00 em cima R$25,00. Então, nesse caso, é 25%, que é alternativa B dessa questão. Ok? Questão tranquila, padrão, ok? Para que você possa aí desenvolver. E não perde o foco e vem comigo. A taxa de juros de 4% ao trimestre tem qual taxa equivalente anual no regimento de juros simples. Se é juros simples, a gente pode calcular por método da regra de 3. Olha só. Trimestre equivale a 3 meses. Aqui é a porcentagem e aqui é o tempo. Então, de 12 meses, eu quero saber x e já sei que é diretamente proporcional, né? Porque quanto maior o tempo, maior os juros. Então, você vai ter 3x igual a 4 multiplicado por 12. Então, você vai ter 12 dividido por 3 que vai ser 4. E 4 vezes 4 é 16. Ou seja, 16%. Questão tranquila, fácil de se resolver, fácil de desenvolver. Ok? Compreendeu? Entendeu? Não perde o foco e vem comigo. Vamos embora. No tanque de combustível de um automóvel no tanque de combustível de um automóvel flex existem 30 litros de gasolina. Sabe-se que cada litro de gasolina contém 20% de etanol. Para que a mistura do tanque contém exatamente 50% de gasolina e 50% de etanol, ou seja, meio a meio, quantos litros de etanol deve ser acrescentado ao tanque. Olha bem. Se você tem 20% dos 30, você vai fazer 20% vezes 30. Quando eu quero saber alguma coisa de, eu utilizo o porcentagem. Corta dois zeros aqui e dois zeros embaixo, dois vezes três, seis litros de etanol. Ou seja, 24 litros equivale ao de gasolina. Então aqui é etanol e aqui é a gasolina. Só que ele quer que aí nessa gasolina e esse etanol seja 50%. 50 a 50. Você está equilibrada a balança. Então vamos ver quanto que falta da gasolina e do etanol para a gente poder complementar aí. 18 litros. Então para ficar meio a meio, 24, 24, eu preciso de mais 18 litros de álcool para poder aí ficar equilibrado 50 a 50. Então, neste caso é alternativa C dessa questão. Compreendeu? Entendeu? Não perde o foco e vem comigo. Vamos lá. Em um concurso foram aprovados 54 candidatos aprovados e o número de candidatos aprovados representa 12% dos candidatos inscritos. Nesse concurso o número de candidatos inscritos era, então olha só, porcentagem e candidatos. Regra de 3 de novo, né? Mesmo utilizando porcentagem. 12% equivale a 54 pessoas de 100%. Eu quero saber X. Joga cruzado aqui, você tem 12X igual a 100 vezes 54 porque no caso é diretamente proporcional. Bom, simplificando por 6, a gente vai ter 9 aqui e vai ter 2 aqui. Então, 2X igual a 100 vezes 9. O 100 é múltiplo de 2, então aqui vai dar 50 e no caso 100 dividido por 2, 50 e 2 dividido por 2 dá 1. Então você tem X igual a 50 vezes 9 que é 450 que é alternativa C. Então, com regra de 3 dá para resolver muita coisa, cara. Fica tranquilo aí que dá para desenvolver muito bem as questões. Compreendeu, guerreiro? Não perde o foco que você vai ter que pagar o flex, hein? Vem comigo, vambora. Considere um mapa cuja escala é 1 para 20 mil com uma régua colocada nesse mapa obteve-se 10 centímetros entre a cidade A e B. Portanto, o deslocamento em linha reta em quilômetros quer saber em KM entre as cidades A e B é de então olha só 1 equivale a 20 mil no caso centímetros, né? no caso 1 centímetro equivale a 20 mil centímetro, centímetro de 10 centímetro eu quero saber X e com certeza diretamente proporcional que quanto maior a medida de centímetro maior é a escala dada aí então você vai ter no caso X igual a 20 mil vezes 10 que você vai ter 200 né? 200 mil centímetros ó 1 quilômetro na tabela equivale a nesse caso 100 mil centímetros então é só dividir esse 200 mil pelo 100 mil para a gente transformar em quilômetro porque a escala está subindo né? está vindo centímetro, decímetro, metro decâmetro, hectômetro, quilômetro está subindo a tabela né? dentro da tabela lá de medidas de comprimento né? então se está subindo a divisão aí corta cinco zeros aqui e corta cinco zeros aqui então X vai ser igual a dois quilômetros que é alternativa C compreendeu? entendeu? perde o foco não? vem comigo vambora